Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é gudu Eu acho que eu espero que tenha gravado essa entrada Bom, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, referente a esse bug da manutenção Ou da conexão que tá acontecendo ultimamente no Legend Online, pessoal Lembrando que eu não recomendo que vocês joguem Legend Online e joguem casualmente O pessoal tá reclamando que houve manutenção Eu entrei ontem porque eu achei que o servidor tinha caído mesmo, tinha algum problema As manutenções, como vocês sabem, no Legend Online, elas são meio falhas Pra falar a verdade, elas são totalmente falhas desde sempre Então não esperem melhorias, porque não vai melhorar Certo? Vocês estão vendo o símbolo aí de manutenção Mas é um bug, ou é um fake, por quê? Porque simplesmente eu tô com outras três contas logadas, olha que legal Sério, tipo, what the hell, tá ligado? Tipo, que porra é essa? Os caras falam que não dá pra logar, mas tá dando pra logar E o prêmio é sempre um prêmio bosta Eu tava assistindo aqui um vídeo do Pirula, né? Acho o canal dele bem legal E vou entrar aqui, ó Aqui tá o histórico de pesquisa, Legend Online Cara, anúncio de conclusão de manutenção Foi dia 7, eu tentei acessar ontem, né? Ontem foi dia 8 Cara, a porra da manutenção não funciona E tem uma galera Aqui, ó Alguma manutenção? Sério mesmo? Tirou algum bug? Eles não tem lista do que foi tirado de bugs nem nada Eu também peço desculpa pra vocês Se caso Eu tenha Respirado errado Ou minha voz esteja ruim Ou esteja atrasado no vídeo também Certo? Bom, tá aí o bug Eles até me baniram da página Ou seja, eu não posso nem curtir mais a página Nem nada Eu também descurti há um tempo atrás Acho que eu não cheguei a bloquear, né? Mas, enfim Tá aí a página dos caras é ridícula Literalmente Certo? E se você gostou do vídeo, né? Vocês podem entrar aqui no facebook.com Barra gudo oficial E também vocês podem acessar aqui o YouTube E digitar na pesquisa Gudo oficial Vocês vêm aqui no YouTube Youtube.com.br Ou como vocês acharem Melhor Tá? Deixa eu só ver o negócio aqui E vocês colocam aqui no YouTube Deixa eu entrar na página inicial Porque às vezes O que acontece, né? Vocês não acham Daí vocês vêm aqui O Google oficial Digitam E dão pesquisar Porque às vezes não funciona Vai ter essa carinha de óculos aqui Se não tiver Vocês procuram, galera Tá? Pode colocar só gudu Vai ter vários gudu aqui, etc Né? Eu posso até mostrar pra vocês aqui Como acessar o... Vou entrar no... Aqui que eu não faço muita pesquisa Gudu oficial No Google também Certo? Porque pode achar outras buscas Tá? O gudu oficial Vai achar meu Twitter Aqui ó Underline, tá? Underline oficial Vai achar aqui a página do Facebook E vai achar aqui o canal Né? E também meu site Que maravilha, hein? Tá vendo? Ou seja Já tá sendo possível Vocês colocarem gudu Oficial no Google E encontrar Certo? Não sei se essa mesma Se essa mesma busca aqui É... Pelo... Pelo Google Que aqui tava pelo Bing, né? Google.com.br Tá? Por que eu quero mostrar aquilo dali? Porque... As pessoas, né? Alguns usuários Estão com problema Então eu vou tentar mostrar isso Em todos os outros vídeos Até que vocês tenham ciência De como eu posso pesquisar aqui Certo? Tá aí ó Tá vendo? É possível de vocês acharem Só não acham meu canal Quem não quer Ou etc, etc Tá? Então voltando aqui Né? Ao navegador O que que eu tô fazendo aqui Pra consertar Ou não esse bug? Cara, eu fico atualizando Eu só clico aqui Nessa barrinha E atualizo Eu espero que vocês estejam vendo isso Porque se não eu tô gravando o vídeo Muito à toa Vocês vão clicar no atualizar Vai dar isso daqui Não foi encontrado o caminho Aí eu venho aqui Fecho Múltiplas contas Vai ter todas as contas E venho aqui E abro Certo? Aí Beleza Carregando Aguarde Não vai dar certo Mas eu não mudo Para as outras contas Eu deixo sempre nessa conta aqui O que dá pra tentar fazer também É acelerar Usar o acelerador E também logar Pelos navegadores Firefox Chrome Internet Explorer E tudo mais Vocês podem estar fazendo isso Pra arrumar esse bug de conexão Mas desde que o Legend Online É Legend Online O problema sempre É zoado Pessoal Sempre Sempre Entendeu? Aí Ó Travou Não carrega Porque as vezes Se eu voltar aqui Na outra tela Dá erro Aí o que eu fico fazendo? Eu fico atualizando aqui o launch Não tem mais o que fazer Sério Só aguardar Deve ter alguns outros vídeos De bug de conexão Provavelmente eles vão dar Um Um Como é que é o nome? Ó Se mudar outra tela Não acontece nada Só fica assim Aguarde Vou dar um acelerador aqui Mas é isso Eu não vou puxar outros launchers Ah O launcher do fulano funciona Porque Querendo ou não Devido a ter sido hackeado Não Ter usado o launcher E ter usado um launcher Que era baixado Pelo Tio Lag Etc Eu não sei Não posso provar Mas ainda Não me falaram Quem me hackeou É Eu ainda acho Que o pessoal Do Os GM eles hackeiam Eles entram Nas contas Do povo Mas sabe como é que é Né galera Se eu Todo mundo deletou Etc Etc Fica dando esse erro aqui Bad gateway Mas Né Fica atualizando aqui Até uma hora que funcione Beleza Então pro vídeo Não ficar muito grande Não ficar chato Acho que é isso Que eu tinha pra postar É Não sei se eu vou conseguir Postar esse vídeo ainda hoje Mas independente De ter postado ou não É que eu quero realmente Mostrar pra vocês Outro bug que acontece Se essa linha Aqui tiver branca Deixa eu mostrar aqui pra vocês E aqui tem uma linha Que você clica Se só a linha Se só essa linha Tiver branca Então a tela Não consegue ser Movimentada Ó Tá vendo aqui Deu bad Ou seja Não encontrou Aquela página Mas foda Ó Tá vendo Agora carregou É bizarro Cara isso Aí se essa linha Estiver branca E ela estiver no meio Da tela Eu já não consigo Clicar nela aqui Por que? Porque eu troquei De tela Ah mas agora Consegui Tem que aparecer Essa mãozinha Certo? Mas se essa linha Ficar branca Ou se essa mãozinha Não aparecer Cara A tela não fecha Mas entra no jogo Então isso é É meio problemático Então não tem Como você ir lá Ah vou lá Desligar meu modem Vou reiniciar Minha internet Vou esperar Minha internet Voltar E etc E etc E etc Não vai dar certo Ah Foi dito Eu tô fazendo os vídeos Também Quero aproveitar aqui Essa palhinha do bug Né Que acabou ficando Um vídeo muito grande É fazendo os vídeos Lá do diário Do pokémon Mas eu vou estar Explicando um vídeo Só pra isso Ó Agora vai entrar Aqui no jogo Assim espero Reza a lenda Deu tela preta Mas acho que é isso Outra coisa também Seria usar Esse negócio de médico Do jogo Ah mas por que Você só fica usando Launcher Cara Não mudou nada Isso é outra coisa Que eu quero reforçar aqui Não mudou nada De usar Launcher Do atual Ou Launcher antigo Ou Desculpa se meu inglês Estiver errado Launcher Ou Launcher Ou Launcher Ou etc Cada um tem uma pronúncia Eu sei que meu inglês Tem pronúncias Zoadas Então Eu pra pronunciar É complicado Eu conseguia jogar Terra Escrevia muito bem Mas pra Comunicação Gente eu peço desculpas Meu inglês é bem ruim Mesmo Certo Bom eu acho Mas contanto que o pessoal Entenda Então tá aí Tá bugado Não sei se eles vão consertar O que eu posso adiantar Pra vocês é que eles nunca Vão consertar nada Do Legend Online Por isso que eu tô jogando casualmente Tipo Jogo duas horas por dia Três horas Faço minhas coisinhas Saio fora Vou viver a vida Tô saindo agora pra jogar um futebol Jogo futebol aqui em Curitiba Na Brasil Soccer Como eu já tinha explicado pra vocês Não tá dando pra filmar Tô fazendo os negócios do Pokémon GO Gravando vídeos Em vez de ficar jogando Etc Etc Pra tentar Chegar aos mil inscritos Aqui em 2006 Tenho um ótimo final de semana Esse vídeo aqui Se você estiver vendo ele num futuro Ou devido ao título Ah bug Mas não é um bug Bom Se eles não sabem Como que conserta E se muitas pessoas reclamam Cara Que não tá funcionando É porque realmente Tem algum problema Que eles não estão conseguindo localizar Eles ficam falando Ah reinicia teu modem Reinicia É É Teu navegador Cara Eu já fiz isso Algumas vezes funciona Algumas vezes não funciona Limpa o cache Né Limpa o cache Que nem todo mundo fala Né Limpa o cache de conexão Você vai clicar com o botão direito É meu botão direito Do mouse Ele tá zoado Você vem aqui Clica com o botão Ó que bosta Clica com o botão direito Ô filha da mapa Aqui ó Limpar cache Aí você clicou Limpou já era Aí também Você pode ir aqui Em configurações E aumentar Certo Ó travou tudo Vai derrubar Essa merda aqui agora Mas vamos que vamos Vai filha do mano Bom Aí vai ter a pastinha lá Como todo mundo sabe Você pode limpar desse jeito Arrastando tudo pra esquerda Né Aqui ó Você vai clicar nessa pastinha aqui Eu tiro a aceleração de hardware Porque não precisa Aceleração de hardware É só se sua placa fosse É Onboard E etc Ó Tá com 9 megas já Tá com 946 900 KB Se você arrastar tudo pra esquerda Aqui depois Depois arrastar tudo pra direita Você vai limpar o cache também Por que que é bom limpar o cache? Porque as vezes o jogo realmente Fica bugado Aí você se ferra Tá Esse outro bug aqui da fazenda Que eu não consegui plantar Como vocês viram aqui É porque Eu acabo coletando tudo Muito rápido Aí sei lá Aí você não consegue fazer isso daqui ó Você tem que tipo Deixar o mouse aqui Ou deixar o mouse aqui Pra plantar Ou até as vezes Deixar o mouse aqui embaixo Assim Daí ele seleciona né Como vocês estão vendo aqui Tem essa corzinha Então isso é muito ridículo Que os caras não arrumam Ah mas não é bug Não é bug Bom cara Eu uso o termo bug Pra qualquer tipo de erro Então Me desculpe se vocês aí São os bons entendedores aí Da informática Programadores etc E não aceitam os termos Que eu Que eu falo aqui Só paciência e azar Não Né Não Não me interessa Beleza Então é isso De novo obrigado Por terem assistido o vídeo Curtam e compartilhem Se vocês gostaram Se vocês foram atraídos aqui Por causa do bug Legend Online É Bug da manutenção Alguma coisa Porque eu vou colocar né No título É Não vou pedir desculpa Porque realmente É pra atrair mais pessoas Mas Se você não gostou Dê um dislike Ok Tipo Né Mas a ideia Era mostrar isso Que eu tô conectando E eles ficam falando Ah tá aí manutenção Ou seja É um defeito Porque o servidor não fica no Brasil O servidor fica fora Né Como Eu já tinha explicado Eu já tinha explicado pra vocês Em outros vídeos Do passado Pra quem segue aí O canal Etc Etc Mas no mais é isso Então Quer continuar vendo o vídeo Quer saber da onde que eu vim Da onde que funciona Etc Entra lá Youtube.com Se você colocar só Gudu Não vai achar Acho que vai achar Porque no meu Já tá no cache Que é a busca Aqui e tal Mas se eu atualizar Aqui de novo Você não vai achar Só por Gudu Pessoal Então você vem aqui No pesquisar Coloca Gudu Oficial Aí ele vai achar Certo Obrigado E até o próximo vídeo E não esqueça de curtir também Aqui o facebook.com Barra Gudu Oficial Tudo junto Beleza No twitter Tem Gudu Underline Oficial Certo É isso E fui Até o próximo vídeo De qualquer coisa